Troco um milhão de dólar por um cheiro, troco carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras pra explicar, mas eu te daria a minha vida Te deixei sozinha, hoje você vai ser minha Minha namorada, minha princesinha Venha atrapalhada, menina maluquinha Minha namorada, minha princesinha Venha atrapalhada, menina maluquinha Troco um milhão de dólar por um cheiro, troco carro, casa, joia por um beijo Não tenho palavras pra explicar, mas eu te daria a minha vida Te deixei sozinha, hoje você vai ser minha Minha namorada, minha princesinha Venha atrapalhada, menina maluquinha Minha namorada, minha princesinha Venha atrapalhada, menina maluquinha Minha namorada, minha princesinha Legendas por TIAGO ANDERSON Troco um milhão de dólar por um todo Obrigado.